E aí galerinha, sejam bem vindos, muito obrigados pela ajuda, hoje vamos declarar aqui amigos do aeroporto de Guarulhos, com o nosso Bel 407, com o estilo do aeroporto de Canguense. Muito obrigado a todos, se quiser deixar aquele like, muito obrigado. Abraço amigo Kaique, Micael, Júnior Urbano, nosso amigo João e os demais obrigados, guias e detalhes, sejam bem vindos a perto de Canguense, vamos declarar aqui a nossa aeronave. Sao Paulo approach Sao Paulo approach Squawk 7026 Squawk 7026 Radar contact One mile away to Guarulhos 3,400 feet Operator 297 Roger Sao Paulo approach Request clearance to transition Charlie airspace Sao Paulo approach Clear to the Charlie airspace Clear to Charlie airspace O que é isso? 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 O que é isso?